Uma notícia triste, nesta quarta-feira morreu a bebê Beatriz Heloá. Esse caso ficou conhecido na nossa região e também em todo o Brasil, porque familiares faziam uma campanha para a Bia. E infelizmente essa bebê não resistiu. Celso Kinder tem as informações. Luto na região e também em todo o Brasil, né, Kino? Com certeza, Samuel Sintra. Infelizmente, a pequena Beatriz Heloá da Silva Santos, bebê de seis meses que lutava contra a doença rara AMI, atrofia muscular espinhal, morreu no final da manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Franca. A família está bastante abalada com a notícia. Bia estava em casa depois de um período internada no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. A família mantinha uma campanha de arrecadação de recursos para a compra de um remédio para a Beatriz. Várias ações, como pedágios, vinham sendo feitas para arrecadar dinheiro para comprar remédios. A campanha principal tinha o objetivo de arrecadar R$ 7 milhões, preço do remédio considerado o mais caro do mundo. O velório da Pequena Bia será no Velório São Vicente de Paulo, nesta quinta-feira, dia 16, das 8 da manhã às 2 da tarde. E seu sepultamento logo em seguida ocorrerá no cemitério Santo Agostinho, aqui na cidade de Franca. Samuel Sintra. Pois é, os nossos sentimentos a todos os familiares, né, uma notícia muito triste. Tchau, tchau.